Brooklyn 1979 Todo mundo odeia o Ike Todo mundo odeia o Ike Cara, ela tá toda sua Parrocar tem que desficar DJ Gloré É aquela fula achando que meu colo é ponto turístico Eu adoro o ritmo Veio de Dubai Nota 10 do seu currículo Quem marca essa vaidosa é o card de Dubai Olha, eu sou mineirinho Bem rica, um bem novinho Meu senhor age em mim Me livre dizer por vim É que em 2024 eu tô diferente Tô mais regente, gostosão demais Ontem passei lá no viúto pra furir minhas lentes Minha conta como plug size Minha coroa ontem me ligou Me falou alô, alô Filho, tenha juízo, tô indo pra Salvador Tipo o Michelle Obama sabe que eu sou roncador 4M né bê? Troca um papo amor Vai honey, chama os 4M Faz completo o chefe É isso baby, tá certa Se joga na nádia, esqueci o corpo de atleta É isso baby, tá certa Junto com as amigas, sabe que hoje vai dar merda É isso baby, tá certa Se joga na nádia, esqueci o corpo de atleta É isso baby, tá certa 4M Vou relatar algumas fitas Só pensando em alguns fatos Hoje eu postei algumas fotos de negócios Só quero distância dos falsos Lucrando muito com meus sócios Muitos querem ser um dos nossos Piranha joga na cara, quer que eu te chame de bebê Só quer ser bancado e não sabe como dizer Só uso ouro ou rosê Tá escrito na sua testa tudo aquilo que tu quer me fazer Se tu viver só 1% da minha vida não vai se arrepender Se por um dia foi escolhida com certeza só vai me agradecer Só por favor não dá de louca Gritou tanto, ficou rouca pra tentar me esquecer Cê fala que eu não valho nada É isso aí Você tá certa baby É isso baby, tá certa Se joga na nádia, esqueci o corpo de atleta É isso baby, tá certa Junto com as amigas, sabe que hoje vai dar merda É isso baby, tá certa Se joga na nádia, esqueci o corpo de atleta É isso baby, tá certa Junto com as amigas Todo mundo odeia o Higa Até ouve o ronco da Lambo Uruz, huracã pra minha verdadeira Combo pra mais 300 carros Então manda o sinal que eu canto Acho que é isso que significa sonho SP, capital da flor e das puta Ela tá querendo dar pros truta Olha nós aí mais uma vez trazendo as puras Isso é fato né Cara, ela tá tão loucura Nós segue fumando dry ice Meleca Skank Vermelho no olho da Patti Revela o Sembete Estampado na cara dela Que quer dar pro bonde Vai sentar pra tropa do R na Uruzorante Cê tá lexando que cê é doce minha fi Eu só quero sex Conhece os 4M É a tropa dos comem quieto Miami é cafeta e te leva pro lugar certo Na mansão do Tuto Televisão desce do teto Pará minha gatona isso aí Muito louca de doce com os carinha que mora logo ali Tem influência empresaria MC Até tem jogador Desliga o celular aí pra não dar trave fi Vai É isso baby Tá certa Se joga na night Que isso tem o corpo de atleta É isso baby Tá certa Junto com as amigas Sabe que hoje vai dar merda É isso baby Tá certa Se joga na night Que isso tem o corpo de atleta É isso baby Tá certa Junto com as amigas G.J. Planet G.J. Planet Tchê 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 Tchê. Tchê Tchê Tchê.